Pronto, mais um confronto aí Ih, peguei o controle errado, peguei o controle do Xbox sem querer Só que eu tô jogando no PS3 O cara tá aqui O cara tá aqui em algum lugar Tá no alto, deve tá plantado em algum lugar Ó, tá me recebendo na bala Gostei, gostei do estilo Gostei do estilo do cara Tá lá no telhadinho, ó Tá onde que eu tô vendo Tá ali, ó Ah, achei Vem, vem Ah, cara, sem graça Como é que ele subiu ali, vamos olhar lá Gostei, recebeu na bala Eu faria a mesma coisa Sobe Ah, ele subiu por aqui, né É alto Pô, lugarzinho bacana, hein Aí Vem com ele o... O que ele tava usando Tá usando um fuzil Beleza, já tá ali já Ele lá, ó Ele vai vir de cima, senão vai Aí lá, ó Essa aplicação só dei pra aplicar Pessoal, esse boneco aqui Vou explicar um negócio pra vocês Não é que eu sou moreninho, não Sem preconceito, não é isso Eu tô falando que esse boneco aqui não reflete a minha realidade, não Eu não tentei Eu não tentei fazer um boneco idêntico a mim Apesar que eu sou mais pálido, eu sou branco Entendeu? Eu não tentei fazer um boneco O candango tá aqui Tá embaixo Tá embaixo do quê? Que isso aqui eu tô no mesmo plano aqui Ah, ele tá aqui, ó Ele tá aqui, ó Tá no mesmo plano que eu agora Tá acima Ele tá aqui Oi Oi, neném Oi, neném Oi, neném Oi, neném Caraca, é muito alto Nem me viu aqui Abandonou o carro Nesta, pô, pessoal Eu tenho estilo, pelo menos Ele bateu o carro aqui, ó E deixou o carro aqui Não, não Mentira Aí, acusei o garoto à toa Mas que foi Olha só Que aquele carro ali é novo, hein Será que ele tá ali, mané? Que ele quer trocar assim de cara? Ele tá aí, mano Ele tá aí, mané Ele tá aqui Ele tá aqui, ó Ele tá aqui Ó, saldo o carro agora, ó Ué, pegou um táxi? Não Ele já continuou no mesmo lugar Aí, ó Ele tá, ele tá fazendo estratégia, ó Ó Ele é um bom estrategista, cara Eu não senti que ele é um bom estrategista Cadê o Kandang, hein Olha ele aí, ó Ele vai ficar fugindo aí, cara De granada na mão Sério Vou lá, encontro dele Eu não vou deixar o rapaz esperando, né Pelo amor de Deus, né O que é isso? Tocando assim Tá ousado, hein Tá ousado, hein Sai de perto de mim com essa granada, meu louco Pô, o cara Vai ficar atacando Sai, 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 mano Cadê o Kandang? Cadê o Kandang? Cadê o Kandang? Ah, ele aí, ó Abusado, hein É, me matou Boa Adorei, filho Adorei Chão agora Agora demorou Tá no chão Cadê o Kandang? Tá aí, ó Tá aí, ó Tá no chão Tô indo em cima dele, ó Tá aí Tá aí, tá enfiado em algum lugar Tá lá dentro, mano Tá lá dentro, cadê ele Tom 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 Toma, filho Pula Isso aí Tá vendo? Fui brincar com ele Agora eu vou ter que Jogar diferente com ele Porque eu fui brincar com ele Não tô falando que eu Fui de mim não, né Ui, neném Olha lá Que covardão Ui Gostei Calma, isso foi medo, gente Olha lá Isso foi medo Vê atropelar Deixa eu vir de novo, irmão Ué O que eu posso fazer? Deixa o cara vir, brother Tá aí, ó Olha, vou ensinar pra ele Tática de guerra Tá dando a volta Vou ensinar a tática de guerra Pra ele agora Como é que funciona Ó, tô aqui, ó Um Assim que 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 Faço Geralmente eu não gosto Desculachar assim, não Mas eu vou te confessar Que o cara me surpreendeu, mano Papo 10 Faço a manobrinha Pra ele ainda, ó Vou estacionar dentro do Mc Donald, ó Ó Aqui, ó Tá aqui, ó A porta do Mc Donald Quando ele vir comer o cheeseburger Aqui, eu vou botar na boca dele Quando ele botar o hambúrguer na boca Já era Passar igual o gato-caço-rato é isso aí é assim gostei ó é bem por aí isso aí ó tá aqui ó sem graça bateu com a boca no volante lá cadê meu pequeno lubinho não vai não trocar porra falei para não correr gente correr faz nossa saúde gente me matou que eu tava com sangue pequeno nem notei mané poxa também você não mata de vez em quando também mas eu vou falar que eu tô com macete também né e vai meter essa cara aí duvido que vai me sacar aí sério sério assim a poxa melhor você fica mais divertido você no carro cara me leva mal não sério assim vindo assim de frente assim eu já te esperando sabendo que vai meter a cara assim sério a por você pode me surpreender um pouco mais cara a brincadeira de carro brincadeira de carro aí ó a cadeira de carro sério sério a perseguição valeu tá comigo corre tá comigo corre não para correr direito cara que eu sou piloto para correr direito para correr direito isso sair mantém no meio da tela não é para bater sem bater vem vem tá contigo agora vai eu bati em você você bate em mim eu bato em você vem vem pô não vai vir não ah então vou atrás então vai botar a cara aí sério que tu vai botar a cara aí mané ah não tô acreditando não que isso cara você você chegou me assustar você chegou me assustar sabia não 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 comete esses erros não cara não comete esses erros não mané vem vai lá vai lá pegar um carro lá pelo amor de Deus senão o vídeo vai ficar uma merda mané se você ficar toda hora morrendo de frente assim pô aí não dá lá minha pontuação ó tá sem graça já tá sem graça tá sem graça filho você tá desesperado cadê teu cadê teu amor próprio vem de pistola para cima de mim eu tô de fuzil tô de colete não vem entendeu tô de arma ó tô armado ó ó ó você deu na pala você deu na pala você deu na pala vem fi vem fi tô aqui ah ah boneque tu quer caçar tu sabe nem caçar mané eu vou sair sair saindo vou sair saindo quiser trocar tu vem de frente eu sempre vou de frente contigo aí você vai ficar se escondendo em B4 pelo amor de Deus maluco pelo amor de Deus não vou fazer o teu jogo não parceiro você faz o meu o jogador quem tá ganhando sou eu então você me obedece eu não vou ficar fazendo o teu joguinho tô achando você muito rápido em Candão cuidado aí que se eu tiver aqui ó ó tô aqui ó ó vem 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 trocar ó vem não ah tá vendo é isso que eu tô falando não vou mais não vou mais filho não vou mais trocar contigo não vou fiquei não fiquei de mal fiquei de mal não vou mais trocar agora eu vou seguir meu caminho quiser bater de frente tu bate de frente sai da frente o viado pô tá vendo tá sem graça cara ele pô ele pede pra mim em cima entendeu ele não fala assim diretamente Marco vem em cima mas ele sugere que ele fica parado ali pô eu fico chateado da vida mané eu vou pegar uma vou pegar uma Snipe aqui mano que tu tá muito longe de mim você tá fugindo muito mano eu vou começar a empolar tá vindo voado filho sério que isso filho sério mesmo boa gostei isso aí boa estratégia boa estratégia isso aí é toma só que o primeiro tem que aprender tirar tá você tem que entender o que que é sorte entendeu o que que é sorte o que que é aprender é saber não é porque que você me matou que você tem mais qualidade de campeão do que eu tá bom então chega devagar agora um sai pô vai levar um ano pra levantar agora Caraca, o cara devagarzinho conseguiu matar, mané Pô, tu ganhou esse bico aqui, sério Não, o cara tá tirando o meu carro, mané Que ousadia Tomar, vai tomar, filho Vai tomar, vai tomar, não adianta, filho Parei de brincar contigo, não vou dar mais ousadia Parei, filho, tô falando que eu parei contigo Pô, deixa ele aparecer Pouca bala, não gosto de ficar economizando bala, não Vou atar de bala, daqui a pouco eu volto Isso aqui, ó Ih, neném, tá vindo em cima Pô, tu tá de brincadeira contigo, ninguém Tá de doação Tá vendo que não dá pra tu, cara Eu sou muito piloto Caraca, que mentira Esse jogo mente muito, cara Eu de colete o cara conseguiu me derrubar, mané Caraca, como é que pode? Eu de colete, mané Esse GTA aqui, cara, ele é muito mentiroso, cara Pô, já tô aplicando no cara há mó tempão, mané Como é que pode? Vem, filho, vem voado aqui, vem Aqui, ó Caraca Isso aqui é pra você aprender, mané Tá bom? Pra você aprender uma trocaciona Ah, quer pegar? Vamos brincar de pique-pique, vai Tá contigo Tá contigo, bora Tá contigo, cadê? Vou esperar ele Bora Espere, espere Espere Ah, ficou pra trás? Ai Agora, o que que é ela, filhão? Aqui, filhão Ui, neném Caiu no meu truque Valeu Aí Essa vai entrar pra história, mané Vocês entenderam o que eu fiz ali, não? Vocês querem que eu explique mesmo? Simplesmente pulir a cerca Eu sabia que o primeiro impacto do carro Iria apenas quebrar a cerca E ele ficaria exposto É que o carão Pegou o fogão É o integrador das Casabahia, maluco Deixa ele aí, ó Passeiro, ó Vem Tô até feliz, cara Pô, emocionante essa partida, cara O cara ficou o tempo todo Não saiu Tá fazendo o meu jogo Olha lá, ó Fecha 100 pontos lá O moleque não joga mal, não Não é ruim, não Se eu falar pra tu que ele é muito ruimzinho Pelo amor de Deus Eu vou estar mentindo O moleque é bom O moleque é uma estrela, cara O moleque é uma estrela Só que eu sou uma galáxia, cara Entendeu? Ele é uma estrela Eu sou uma galáxia, parceiro Ô, vai me atropelar não É a máquina que ela não agir contra mim É a pessoa Que isso, máquina O moleque é bom Mas eu sou uma galáxia Tô aqui, ó Tô esperando Entendeu? Tô aqui na trocação Sou trocador Pode vir Não é de ônibus, não Trocador de tiro Tá vindo aí, ó Deixa ele vir Entendeu? Tô aqui, ó Vou ficar aqui plantado, filho Vou ficar aqui plantado Só que eu quero trocar também, né? Deixa eu trocar sozinho Pô, aquela fumaça tá me atrapalhando, né? Ah, filha da mãe, vai tomar na cabine Ah, cara, é muito cagão Ele tá Ele tá ali, ó Ele mesmo, mano Vem aqui, filho, ó Toma café comigo Tô querendo aquele babaca Que tava aumentando a cara ali, então Cadê? Cadê? Vou sair da rua aqui Porque esses carros da rua É uma merda Eles atropelam, mano Para, filho Para, filho Para Para, boneco Para E correr atrás do prejuízo, filho Tô ganhando Eu não vou ficar parado pra tu, não Falei contigo Sem pressa, filhão Sem pressa, boneco Pega o carro aí Entendeu? A tela é minha, meu irmão Pega o carrinho aí Vem E vem E vem E vem E vem Tô sem pressa, filho Moleco Tô sem pressa Tô sem pressa Não tô querendo Tô querendo te assustar Entendeu? Tô sem pressa, filho Tô brincando Tô pensando até em fazer um tourzinho na cidade, mano Entendeu? Tourzinho Para quem não sabe Um tourzinho Eu passei na cidade Conheci a cidade O que foi isso, gente? Puts, você não me viu, não Sério? Ah, ele quer jogar máfia Fulano de tal Sugere jogar máfia Não, filho Quero máfia, não Quero ganhar Tô ganhando ali, ó Tô ganhando Tu é esperto Aí eu saio da tela Tu fica com meus pontos Ah, pelo amor de Deus, né, maluco? Tá sugerindo pro cara errado Eu vou em cima ainda, ó Eu sou tão medroso Que eu vou na direção dele, ó Entendeu? Ele sugere jogar máfia Não quero jogar máfia A gente pode Ah, tu saiu Ah, poxa Da tinha mais de 10 minutos, gente Pelo amor de Deus Poxa, tá sem... Aí, gente Vocês magoam meu sentimento, gente Pô, adiciona aí na PSN Maicon MDSM Entendeu? Tudo junto Tudo junto Entendeu? Vem jogar comigo Eu tô precisando de amigos pra jogar, cara Eu tô... Tá ficando sem graça Entendeu? Joga aí, Tchon Que eu vou mostrar Tchon Tchon Tchon